Música Mais uma noite do Mossoró, Cidade Junina Ontem a gente dançou com o Safadão até o final O palco pronto As atrações de hoje também são maravilhosas, né Gilson? Boa noite Boa noite Zéza, boa noite para todos que estão nos assistindo Hoje, pode deixar, né? Meu primo Lito Lins, um abração para Lito Lins Henrique Freitas também, que está todo mundo esperando, né? A atração principal de hoje, que todo mundo já aguarda E hoje a gente resolveu fazer diferente, né Zéza? Aqui bem pertinho do palco Vamos aproximar mais do palco para sentir o calor e a energia do povo, não é isso? Pois é, e só ressaltando que Keilinha também vai fazer aí, ó Já os camarins Então daqui a pouquinho você também tem essas entrevistas Por enquanto a gente vai acompanhar um pouquinho Dá mais uma atração do Maçoró Lito Lins ao vivo Lito Lins vai começar, olha, vamos aguardar e vamos também ver agora Lito Lins É, porque é o primo dele, ele quer aproveitar a noite Está só começando, vamos acompanhar Todos bem-vindos ao nosso chão Sinais, olha o senhor Nosso senso Sejam todos bem-vindos Lito Lins, levanta o copo E seu sorriso ainda é sonho Levanta a mão, levanta a mão Torçam lá, que é a mão pra cima, hein? Barba Gipresi Seja todos bem-vindos A quem quê? Barriga Gipresi E ninguém do mundo vai fazer eu te sentir de novo assim Seja todos bem-vindos Seja todos bem-vindos Lugar tão longe Quase se esconder Chaga a mão pra cima Chaga a mão pra cima Boa, ho ha É o N eighth particulier, low Um raio caiu no Mossoró Cidade de Unina, gente, que show, que espetáculo, Lito Lins, eu sou fã, posso falar com prioridade, que esse cara arrasa, e aí, como ficou a emoção, o coração, primeira vez no Mossoró Cidade de Unina, né Lito? Bom demais estar aqui mais uma vez com você, primeira vez no Mossoró Cidade de Unina, já cantei aqui em Mossoró algumas vezes, mas no Mossoró Cidade de Unina eu tinha um sonho particular aqui do meu lado, carregado comigo, ano passado eu ia entrando e não consegui, mas esse ano é o primeiro de muitos, viu? Já começou no Pingo, né, fez um camarote, e aí agora no Mossoró Cidade de Unina. Esse ano foi logo dois, né, não entrava, toquei logo o Pingo semana passada, e hoje no Mossoró Cidade de Unina é pra começar. Fez o lançamento lá em Natal também, você é de Natal, né Lito? Natal, Natal Rio Grande do Norte, nasci de criado. Ó, quero aqui fazer a exigência que você esteja em todos os Mossoró Cidade de Unina, viu? Ô meu prefeito! Ó, agora eu quero saber assim, quando você subiu lá, que viu aquela multidão, cara, o que passou na sua cabeça? Assim, já vinha passando na minha cabeça desde ontem, desde a semana, né? Desde que anunciaram que eu fui lá naquele dia, você lembra? Que a gente tava lá naquela festa e disseram, ó, você vai cantar o Mossoró Cidade de Unina, não me diga isso não. O repertório, como é que a gente vai fazer, mas graças a Deus eu tenho uma equipe maravilhosa, tenho uma família também que me apoia sempre. Um Deus que anda comigo toda hora e é como minha mãe sempre me disse, antes de eu vir pra cá. Mãe, não sei como é que eu vou conseguir segurar, se eu vou ficar sem voz. Mas ela disse, perguntar o que estou sentindo é difícil responder, porque tem coisas que o coração sente e a boca não consegue dizer. Então, é difícil eu expressar o que aconteceu hoje aí, porque foi tudo feito com muito amor. Eu entro ali, vai num, parece que é um automático, né? Depois que acaba, você vem dizer, poxa, foi incrível e foi incrível, né? Muito obrigado pelo carinho de toda a galera, desci pro meio do povo, fiz meu pai chorar, fiz um bocado de gente chorar aí. Eu tava me segurando. Eu chorei e é isso, né? É bom demais isso, viver isso é incrível. Só tenho a agradecer a vocês, a toda a galera que tá fazendo esse evento, a Deus, a minha família, todo mundo. Minha equipe, é incrível estar aqui. Vai ficar no meu coração pra sempre. Ó, e você, vou explorar bem muito, viu gente? E você tá vindo aí de um trabalho maravilhoso, né? E eu dormi de madrugada, eu acompanho tudo, viu gente? E eu dormi de madrugada, fazendo lá pra fechar aquele EP, né? Que chama. Também tá vindo aí de muitas visualizações, milhões com sinais. E é só sucesso, né cara? É, sinais aí foi um susto, né? Que a gente lançou, e ela já tá batendo aí 7 milhões de visualizações, graças a Deus. E é isso, né? Tem que trabalhar. Próximo ano eu tá aqui, fechando, né? Com fé em Deus, a gente se encontra no próximo, na sua cidade unida e pura pela vida. Tá longe demais o próximo, mano. Daqui a um ano tem que se encontrar mais, né não? Vou, vou atrás da agenda. Simbora. Valeu galera, um abraço. No meio da festa, tem gente que tá trabalhando muito. E aí? As vendas tá legal? Boa demais. Ficou mais organizado agora. Com certeza. O que você tá vendendo? Você beija? Muito gerante, tudo. Outros dias. Outros dias. É seu nome. Obrigado. Boa suja. Obrigado. Obrigado. Dois mãos. Tá ajudando. Só quem tá feliz, levanta a mão. Vou passar pra cá. E aí? Eita. Tá gostando da festa? Tá gostando da festa? Muito bom, muito bom. É, o Lino. Maravilha. Muito bem organizado. Parabéns, Lino. Muito bom. A gente tá garantindo a bebida. Vem geladinha. Irmão. Eu sou quem tem a cerveja, a maior gelada de Mossoró. É aqui dessa morada. Então você tá vendendo o mundo. Se dança com graça na dedo. Fez a propaganda, fez geladinha. Vamos acompanhar a festa. Tem várias coisas. Comida, bebida. Não pode entrar com garrafa. Só foi revistado. Essa festa é tão maravilhosa. Só começando mais uma noite. Olha a organização. Muito bacana. E os comerciantes aproveitaram pra ganhar um dinheirinho extra. Gente, uma festa como essa é muito mais do que vocês imaginam. A gente não é só festa. A gente tem que ter segurança. Tem que ter tranquilidade. Pra isso, o verdadeiro batalhão é montado. O Coronel Linhares tá aqui com a gente. Mas a gente percebe, graças a Deus. Eu tava conversando há pouco tempo na entrevista. Eu tô há 16 anos cobrindo o Mossoró, Cidade Unida. Eu acredito que desde o ano passado, bem tranquilo, né? É. O planejamento, primeiramente, eu gostaria de desejar uma boa noite pra todos, né? E dizer que o planejamento tem sido cumprido na íntegra. Isso aí é muito importante pra gente. Porque quando a gente faz esse planejamento, a gente, às vezes, sente algumas dificuldades. Principalmente na questão logística, de equipamentos, enfim. E, dessa vez, fomos atendidos naquilo que a gente solicitou. Então, fica mais tranquilo da gente trabalhar. Vai aprimorando, na verdade, né? Quando a gente vê o governo do estado, a gente tem uma prefeitura que traz um planejamento antecipado também. A mobilização também, como a gente tá vendo aqui, vários homens que estão trabalhando nesse período todinho. Vocês também têm que descansar. Vocês precisam ter esse momento de renovar a equipe, né? Exatamente. É um turno bastante puxado e a gente precisa dosar, né? A gente vai trocando as equipes e fazendo esses rodízios. Enfim, pra que aquela patrulha, aquele homem que esteja postado lá dentro, ele esteja em plenas condições de atuar. Independentemente de qual seja a ocorrência. Pois é, gente. Só reforçando que isso não é aqui na estação. Tem que dar conta também dos bairros. A cidade não para, a rotina não para. Então o pessoal diz, ah, a mansora da cidade junina estava muito bem com segurança, policiamento, mas a gente sabe que vocês também têm que cobrir o restante da cidade. Exatamente. Exatamente. O policiamento ordinário, a gente não pode desfazer, ele continua sendo o mesmo, né? O que é que a gente faz? A gente pega um policiamento especial, certo? Extraordinário. E usa aqui. Ou seja, as pessoas de folga, os policiais de folga, na sua folga vêm trabalhar. Por isso que eu disse, nós temos aqui mais de 500 homens de policiamento extraordinário. Aquilo que a gente convocou para vir prestar o serviço. E aquelas viaturas, o policiamento ordinário normal do dia a dia, ele permanece intocável. Outra coisa também que eu preciso destacar, tecnologia que vocês precisam contar. A gente está vendo aí um arsenal de imagem, de câmeras, e vocês monitoram dentro mesmo da estação e fora da estação. A gente percebe como vocês estão antenados em tudo, né? Exatamente. Nós temos uma central de monitoramento com bastante câmeras, temos mais de 100 câmeras, além dos drones, né? Enfim, então isso é em tempo real, né? Online. O tempo todo a gente não está só em loco, né? Com o nosso efetivo, mas também de olho, né? Com esse olho vivo em todo o percurso aqui, em toda a área do evento. Música 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 Direita, e senta, direita, e fudeu, o raio apareceu E fudeu, o raio apareceu Eu disse, e fudeu, o raio apareceu E papapapa, ei, papapapa, ei, papapapa, ei Tira o pé do chão, só quem tá feliz, joga a nasinha pra cima Prepara a mão, e papapapa, ei, ai,ui, ai Joga a mão, eu quero ouvir, essa violeta, dar e o br歡迎 Joga a mão pra cima, já ganhou, já ganhou, já ganhou Joga a mãozinha pra cima! 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 Massarau, cidade de Rina, eu tenho que confessar que isso aqui vai ficar na minha memória pra sempre. Obrigado pelo convite, pelo carinho, não tô acabando não, tá? Apaga a luz, apaga tudo! Apaga a luz, apaga tudo! Esse show foi encerrado por fortes trovoadas e chuvas intensas. Agora o raio caiu nessa cidade. Sejam bem-vindos à tempestade do raio. Joga a mãozinha pra cima! Joga a mãozinha pra cima! Joga a mãozinha pra cima! Pula! 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 Só quem tá feliz levanta a mão! Tira o pé do chão! Joga a mãozinha pra cima! A mãozinha pra cima! Pula! Música 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 Jonas Esticado, maravilhoso, fez um show às caras, que entrega, que emoção. Você sentiu também isso? Rapaz, senti. A energia da galera do RN é diferenciada. Eu estou acostumado a amanhecer o dia em shows aqui, não estou acostumado a tocar tão cedo, igual a gente tocou. E mesmo assim, a gente começou ali por volta das 22 horas e ter toda essa galera ali, naquela energia, naquela euforia, curtindo o nosso show, para mim, é de uma felicidade gigantesca, poder estar de volta, estar de volta no Mossoró Cidade Unina e ver o quanto que cresceu. O evento está lindo demais, está perfeito, não tem nada a reclamar, só agradecer a todo mundo, a organização, pelo carinho. Desde que eu coloquei o pé aqui no hotel, no camarim, a recepção foi incrível. Só confirmando tudo isso, antes eu dei lá uma conversada com a galera e justamente se estavam falando isso. E muita gente veio do Ceará para acompanhar você hoje tão cedo, cara. Como é que se dá isso, essa intimidade que eles têm com vocês? Vieram mesmo acompanhando a agenda? Isso não tem preço. Eu, como eu falei, eu recebi muita mensagem, de verdade mesmo, recebi muita mensagem da galera que está aqui hoje em Mossoró, que esteve aqui em Mossoró, pedindo as músicas do começo da minha carreira, né, Com a Mãe Não Se Brinca, Moça do Espelho, Saudade Boa, Só Mais Uma Vez, é tanta música que... É tanta, né, que fizeram o coral, todo mundo cantando do começo ao fim, cara, eu sei que você está com a agenda aí lotada, tem muita gente aqui aos nossos redores, mas brigadão, tá, que Deus continue abençoando essa sua carreira linda. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pelo espaço aí, um cheiro, continuem aí transmitindo esse evento que está lindo demais, e hoje a festa está só começando, daqui a pouco tem manovalto, ainda hoje tem refreitas aí para fechar com chave de ouro, a festa está linda demais. Pois vai com Deus. Valeu, obrigado. Música 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 Eu e você encontro o mundo, eu e pregunto o mundo, se tiver você. Olha aí, ó, tá vendo? Estouradíssimo, estouradaço, maravilhoso, um chama de um lado, outro chama do outro, mas eu peguei ele aqui agora. Cara, e aí, que showzasse você fez hoje, né? Ei, primeiro, rapaz, já que a gente andando fazendo moída, resenha, levando para todo o Brasil através das redes sociais, o que é Mossoró? Mossoró Cidade Junina, Mossoró que acolhe, Mossoró que tem calor humano, tem São João inclusivo, Mossoró que se preocupa com todo mundo que chega, então aqui você é bem-vindo. Aqui, você se sente em casa. Eu cheguei na casa de uma colega minha, ela fez, eu disse, eu tô me sentindo em casa. Ela fez, aproveita e paga o meu IPTU, você não tá sentindo em casa, vai lavar a louça, seu filho de uma égua. Mas é bom, Mossoró é diferente. Que pressão, viu? Que potência, tá um jeito de falar, o jeito. É rochada, mas é rochada que o short de Anitta, né? Eu amo. Hoje foi dia de renovarmos o nosso juramento do dedinho com esse maravilhoso, cara, que showzasse, Manovaldo. Obrigado, coisa boa, muito obrigado. E aí, daqui segue com a agenda lotada nesse mês, né? Tem que ter você aí nesse São João aí. Daqui nós vamos pra Palmares, amanhã tem Palmares e tem Campina Grande. E aí todos os dias, até julho, em meio do julhão. Esse período é muito pegado, né? Mas vai levando Mossoró no coração. Com certeza, tava com saudade de Mossoró. Se vocês puderam conferir aí a galera cantando, se divertindo, do início ao fim, fazendo o juramento do dedinho. E eu fiquei muito feliz em rever essa turma. Confesso que tava com saudade. E vou sim, se Deus quiser, logo, logo voltar a essa terra, porque a saudade agora aumentou. Por favor, viu? Volte mesmo, que Mossoró tá aqui, ó, de braços abertos pra te receber. Que Deus continue abençoando aí a sua agenda de show. Amém, amém. Todos vocês, bom São João. Obrigado pelo carinho, Mossoró. Valeu! Galera super empolgada nesse... Dia de Estação das Artes. Mais um dia, né? Um terceiro. Tô com a galera aqui linda, maravilhosa. Vocês são de Mossoró? Não, eu sou de Recife. De onde? Recife. É sério? Galera de Recife, gente. Ó pra isso. Vieram exclusivamente pra essa festa de hoje. Ó, aqui. Gente, uma maravilhosa aqui. Já tá na grade. E aí, como é que tá a expectativa pra essa noite de hoje? Muito ansiosa. A noite tá maravilhosa. Pessoal que não conhece o São João de Mossoró. Venha conferir que eu sou o mais jovem do Rio Grande do Norte. É maravilhosa, literalmente. Qual é a atração que você mais tá ansiosa pra ver? É Henri Preta. Todas estão top. Mas o mais esperado de hoje é Henri Preta. Vai ficar até o final. Até o final. O terceiro dia de festa hoje. Boa festa, viu? É de Mossoró, é de Mossoró? É de Mossoró. Valeu. Gente, que galera linda. Que energia. Eu ia passando aqui, só via essa galera linda, maravilhosa. Somos de Mossoró? Somos, sim. Eu quero saber essa alegria, essa euforia toda pra ver quem. É Henri Preta. Que coral. Vão ficar até o final. Somos. Vocês não sabem nenhuma música dele, não. Boa, por favor. É muita, são muitas, né? São muitas. Todas são maravilhosas. Maravilhosa. É uma boa festa. Aproveitem, viu? Vocês estão com a energia maravilhosa. Eu também. Aproveitem também. Obrigada. Beijo. E aí. E aí E aí E aí E aí E aí O que eu mais quero é te amo na praia Eu te amo, me caça na cara 93 FM Eu mais quero é te amo na praia Eu te amo, me caça na cara Hoje é dia de terapia, vivi pra viver esse momento Cara, o que é isso? Pelo amor de Deus, que fenômeno Eu passei ali, tá lotado, lotado Tanta gente aí querendo te ver Como foi assim sua vida, esse supetão aí, essa terapia aí Com essa responsabilidade, tá curando todo mundo, cara Galera da TV Cidade Oeste, uma honra receber vocês aqui E muito honrado com todo esse momento que a gente tá vivendo, graças a Deus Já somos alguns anos aí trabalhando Quem me conhece sabe que eu comecei aqui no Rio Grande do Norte Já fiz muitos shows aqui em Mossoró Mas hoje é a primeira vez aqui do MCJ E ver toda essa expectativa do público me deixa muito feliz Hoje eu fui na rua, fui no barzinho, encontrei a galera A cidade tá pegando fogo Eu não vejo a hora de entrar aí, pegar fogo junto com a galera Eu tenho certeza que vai ser muito lindo Eu não tenho nem dúvida, tem muita gente esperando Não vou ser egoísta Bom show, cara E volte sempre que puder aqui pra Mossoró, viu? Amém, amém Obrigado pelo carinho em vocês E um beijo grande Acompanhe agora os melhores momentos da terapia no MCJ Toca que eu quero ouvir Tem alguma mulher solteira pra me machucar aqui hoje? Acompanhe agora o que você quer ouvir É refrentar Agora quer virar o Aviso Que é luta do fogo contigo O nada resolveu Mossoró, eu posso filmar vocês agora Galera do lado esquerdo aqui, todo mundo botar aqui pra cima Lado de direita do doido, pra cima Joga pro lado e pro lado Mais uma vez, meu irmão. 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 pra todo mundo. Quem tá sentindo? Eu vou passar o quê? 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 Eu vou tomar um banho de chuva, um banho de chuva Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Eu vou tomar um banho de chuva Música Bolsonaro, a gente vai tirar uma foto agora Bota a mão pra cima, bota a mão pra cima Joga o gol, agora! Música Fábio, 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 fábio Música Fábio, 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 fábio Música 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 Música